O vídeo desta semana é para vos explicar como é que se tem passado aqui todo este processo de ser uma grávida ainda a cantar e a dar concertos. Perguntas que me fazem sempre, ai vê lá, se isso não é bem uma pergunta, não é um comentário, vê lá, se isso não é demasiado, se isso não te faz mal. Então, primeiro que tudo, acho que devemos ouvir o nosso corpo e saber aquilo que ele está a pedir e o que é que é demasiado. Até agora eu tenho-me sentido bem a cantar, portanto é óbvio que tenho preparação física e continuo a fazer exercício todos os dias com exercícios recomendados para grávidas sem impacto. E tenho mesmo que trabalhar a nível físico para depois me aguentar nos concertos. Principais dificuldades, respiração, mas isso bastou-me a estar grávida de 4 semanas para sentir logo um déficit de oxigênio, é muito mais difícil, sim. Enquanto, por exemplo, em exercícios normais eu aguentava 30 e tal segundos, agora aguento 20, portanto é uma diferença muito grande e como é óbvio faz diferença na altura de cantar, principalmente quando me estou a mexer também. Com banda é mais difícil, até porque eu não sei estar quieta, se eu conseguisse estar quietinha no meu sítio, conseguia controlar melhor a respiração, mas eu gosto de andar de um lado para o outro e então torna-se mais complicado, tem que, há músicas que são mesmo cansativas. No entanto, é uma questão de adaptar o repertório, como já o fiz, já tive que excluir aquelas músicas mais rápidas em que mal tenho tempo para respirar, tive que excluir porque não as conseguiria cantar bem. Em termos de acústicos não há qualquer problema. É óbvio que nós, estando grávidas, nós, nós, as mulheres no geral, quando estamos grávidas sentimos mais cansaço físico e como é óbvio não carrego material, tento estar sentada o máximo de tempo possível, mas quando é a altura do concerto tenho que dar o meu melhor, que é para isso que eu ando aqui, é para trabalhar. É já no próximo sábado que fazemos sete anos, sete anos de banda, portanto vamos comemorar aqui em Salvaterra de Magos no Pipas, Tapas e Companhia, acho que é assim o nome. Estão todos convidados para lá aparecer, vamos ver, há mais um desafio. Todos os concertos agora são um desafio para mim, é verdade, mas eu estou cá para aguentar e espero que vocês apareçam para ver se eu ainda me aguento bem à bomboca ou não. Então, vou continuar a dar concertos até dia 20 de Dezembro, temos concertos marcados até dia 20 de Dezembro. No mês de Dezembro são concertos acústicos e nessa altura já estarei com oito meses e serão concertos acústicos que não me exigem muito a nível físico, é óbvio que tenho de ter a preparação na mesma, mas a nível físico não é tão desgastante porque eu posso estar sentada e mesmo a nível vocal é diferente. E, portanto, podem marcar concertos até dia 20 de Dezembro, estamos disponíveis ainda. E depois, a partir de Março, voltarei aos palcos, voltarei a dar concertos, portanto, é contactarem-nos e me marcarem. Nos concertos costumo usar sempre uma cinta só para ter mais suporte, portanto, é importante sentir-me segura, portanto, uso sempre uma cinta para ficar mais confortável. Agora, no último concerto também experimentei as meias de descanso, que na realidade são umas ligas super sexy e que são boas para quem passa algumas horas de pé. O mais difícil neste momento, sinceramente, nos concertos é arranjar roupa. É verdade, essa é a parte que me chateia mais, porque não é fácil tentar dar um look na mesma roqueiro, ou dependendo da circunstância, mais formal, menos informal, com uma barriga já grande, não é? Eu sou grávida de 7 meses, portanto, agora já não há como disfarçar, a minha postura é outra, agora já não dá mesmo para disfarçar, por mais que eu tente, não dá. Mais coisas. Estou aqui no quarto da nossa bebê, portanto, já temos, como podem ver, não sei se conseguem ver, termos toda uma panóplia de fraldas, 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 bonecos, bonecos, roupa e é assim. Estamos a montar o quarto, já falta pouca coisa para termos tudo pronto. Só tive que ir buscar isto, para vos mostrar este babete espetacular, Punk's R Us. Para uma bebê roqueira, sim, ela vai usar isto, portanto, se tiverem baby grows pretos, bodies pretos, com cenas roqueiras, pá, eu gosto, mandem-me, que eu quero. O pessoal estava a comentar no Baby Shower, que falta de entusiasmo quando vês as coisinhas. E eu, quando vi isto, fiquei super entusiasmada, porque, pá, pronto, olha, a cor de rosinha não é a minha cena, é mais esta cena. Ah, ainda tenho outra coisa que eu vos vou mostrar. Tcharam! É claro que há coisas cor de rosa que são giras. Mas não é aquela, aquelas coisas típicas, típicas de bebê, não é? Pronto! Esta é cor de rosa. Mas, tem um certo estilo, não é? Não é aquela roupinha típica de bebê, super fofinha. E é isto, pessoal. Bom, ia dizer mais qualquer coisa, mas já não lembro. Memória de grávida, péssima. Sim, contem com isso também, cantoras, esquecerem-se de coisas, esquecerem-se da letra. É típico enganarem-se nas estruturas das músicas. Mas nós temos desculpa nesta altura. Os meus conselhos, enquanto grávida, cantora, de rock, são... Treinem em casa, não é? A resistência física. Continuem a fazer exercícios, se era algo que já faziam antes. E adaptem o repertório àquilo que conseguem fazer agora. Porque há músicas que têm simplesmente desaparecer da lista. Não dá, não dá mesmo. É humanamente impossível. Porque também não vamos querer estar em esforço vocal, em circunstância alguma. Muito menos quando estamos grávidas. E evitem mexer-se tanto quanto se mexiam antes. Um ponto que eu não consigo ter muito em prática. Ainda mais cuidado com a alimentação antes dos concertos. Já era algo que eu tinha em consideração. Não estando grávida, agora mais ainda. Até porque ando sempre cheia de azia. E azia é das coisas que mais mal faz a voz. Portanto, não é fácil. Não é fácil. E não me estou a lembrar assim de nada. Deixem as vossas perguntas. Se tiverem alguma coisa que queiram saber. Alguma questão. Alguma dúvida. Alguma curiosidade. Que eu respondo às vossas perguntas. Deixem-lhes sugestões de vídeos que queiram que nós façamos. É verdade. Eu já não estou com muita paciência para pensar em maquilhagens. Para pensar em músicas. Para gravar. Há músicas que realmente me custam muito. E eu espero que valha a pena o esforço. Que vocês continuem a ver os nossos vídeos. E gostem dos nossos vídeos. Mais uma vez estão convidados para aparecer no concerto do próximo sábado. Sete anos de FMI. A nossa banda de covers. É também uma data em que se assinala sete anos de namoro com o Marcel. E no dia onze, dois anos de casados. Portanto, são só datas para comemorar. Apareçam. Nós depois, na semana seguinte, vamos mostrar-vos como correu a nossa festa de aniversário dos sete anos. Contamos com vocês. Apareçam. Até à próxima. Até à próxima não. Não é até à próxima. É até à próxima quinta-feira. Já sabem. Subscrevam o nosso canal. Só precisamos mesmo de chegar aos mil subscritores. Era mesmo bom para nós. Para ver se começamos a ganhar mais motivação. Quando andamos um bocadinho desmotivados. Temos feito vídeos que nós consideramos fixos. Mas depois parece que não tem aquele retorno. E se vocês soubessem aquilo que me custa. Entrar naquele estúdio e gravar. Vocês subscreviam logo o canal. Tchau pessoal. Subscrevam. Até para a semana. Até quinta. Apareçam no nosso aniversário. dia nove sete anos de FMI. Tchau.